E nós voltamos com a prorrogação da isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. A meta é incentivar o turismo no Brasil, que recebe tradicionalmente nesta época do ano, estrangeiros que vêm ao país para aproveitar o verão. Quem tem mais informações é o repórter Dima Soldi. O início da cobrança de vistos estava previsto para o dia 10 de janeiro, mas agora com a mudança para abril, os cidadãos desses países terão mais tempo para se ajustarem às regras. O objetivo com a mudança é garantir um início mais seguro, sem prejudicar o turismo, já que este começo de ano é o período de alta temporada nas viagens. A exigência de vistos vai valer para cidadãos da Austrália, Estados Unidos e Canadá, e é baseada na política de reciprocidade da nossa diplomacia, já que os cidadãos brasileiros precisam de vistos para visitar esses países. O Japão, que antes também exigia visto para brasileiros, abandonou a medida em setembro do ano passado. Desde então, cidadãos dos dois países podem viajar sem essa autorização. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o país está disposto a negociar a isenção de vistos com base na reciprocidade.